É, e vai ser um confronto interessante, né? Porque é Saitama contra o Snorlax, né? É que você reparou que cortou a parte que ele entrou no aquário? Desculpa, viada maldosa. Eu pressenti o que você ia falar, mas não fala, Rolly. Ai, Rollyzinho, que maldade. A gente tá falando, mas a gente tá igual. Bem, Kérisla aparece pela primeira vez nas composições do Mundial. Por enquanto, não tinha sido escolhido nenhuma vez em todos os jogos. É, Granger ali também teria, né, Kéris? Que é um brasileiro aí, nunca tinha visto no Mundial, mas vai aparecer por aí. E agora, Rolly, aí pode fazer o último pique aí do draft da Bad Fantasy. É isso aí, vamos ver o que ele está por ali. Também agradecer a comunidade sul-americana que está aparecendo, Rodolfo Alarcón. Buenas noites, irmãos brasileiros. Saludos desde Chile. Bienvenido, hermanito. Saludos a você também. Bem, tá aí. Bolachinha também, né, Kéris? Bolachinha? Pediu o sábado, tá salvado, pô. Ah, sim, com certeza. Copiado inteligente, olha. Você disse que gostava de moreno inteligente? Eu quis ser um moreno inteligente, vai que, né? Que isso, cara. Palpitou meu coração aí, ó que eu achei que nem tinha um. Bem, bem, bem. Temos já aí o mapinha na tela em 3D, high definition. E aí também o telão, o telão tá lindo demais ali. A logo da VEC e da Suns Parcs instalada ali, mostrando todo o seu brilho. É, meus amigos. Que isso, olha que bandeira bonita as duas, né, Kéris? Interessante aí, essas bandeiras. O mais interessante é o jogo na tela. E mandar um salve pro Dextrin L aí, tamo junto. Ele tá pedindo salve aí há quatro dias aí. Tá pedindo ele que manda algumas informações interessantes pra gente, Kéris. Inclusive, eu quero mandar mais que um salve. Eu quero agradecer a esse menino que foi, inclusive, uma das pessoas que me ajudou a ir pra BGS aí no finalzinho do mês passado. Então, muito obrigado pelo carinho. Tamo junto, Destro ML. Temos movimentação na top lane já. O Grock bem ofensivo, utiliza todo o seu poder de dano. Obriga aí ao Tyne ficar recuado. Continua rotacionando por ali. Já temos aquele farmzinho maroto também por parte das equipes. Esse início de jogo aí vai ser apenas teste de farm, né? É, só pra ver aí a rotação, né? Talvez, não vou arriscar em Vades. Provavelmente, acredito eu, né? Vamos testar aí, mas... Vou se respeitar bastante, né? Afinal, porque o time que vacilar já era, né, Kéris? A gente conhece que o ML é um jogo muito rápido. É um jogo mobile, tem que ser rápido. Mas a questão é a seguinte. Se esnobolar der muita kill pra essa Xangui, ninguém mais tanca ela. Então, tem que tomar cuidado. E vai rolar treta ali, tira... Parece eu de câmera, Kéris. Meu amigo. É, isso aí. Temos ali uma movimentação pela mid lane. Por enquanto, nada mais ofensivo. Vamos pra cima do Lemur agora. Ele ativa seu escudo. Chega o T-Max pra garantir que ele não seja daivado, Rolly. É, bem complicado. Ele vai sofrer muito, mas tem ali, ó, quatro jogadores na rotação dele. Tudo isso por causa de um dourado, Kéris. Meu amigo, parece a morena que você gosta. Todo mundo em volta, mas ninguém pega ali, né? É isso aí. Ninguém consegue chegar por causa que tem muita proteção. Exatamente. Quem não tem proteção é o dourado do bot, né? Não vai ser contestado. Pegou com facilidade. Interessante que deu o dourado pro raid, né? É, e aí a barreira do guardião do Gordok ali atrapalha um pouquinho o farming do time vietnamita, que agora tá atrasado na top, mas tá rápido pela bot lane. Sim, interessante a movimentação do time da Vecfantasy. Tá começando a botar pressão e olha a Terizla, tá por ali. Aí tava por ali, Jolina Shangui, mas ela foi rápida e esperta. Já se mandou. Temos a Turtle sendo iniciada pelo time filipino. Tento fazer rapidamente. T-Max tá no alcance pra tentar um roubo. Temos aí chegando todo mundo. E olha lá, Turtle garantida para a Sun Park. JP pega tanto, Kelvin J pega a primeira kill. Já volta as do Lucky, double kill pra ele. A Kimmy vai brilhando, metendo aí emoji na cara das inimigas. É, tá muito saidinho o time da Sun Park. Garantiu o double kill e olha o Leon Mord. Leon Mord tava por ali, teve que recuar pra não ser eliminado também. Vai cavalgando, mas em direção à sua base pra não ser abatido. Com isso, pode derrubar a torre da mid lane com menos de três minutos. Foi o que o fez aí o time filipino. É, primeiro jogo, né, Cris? Praticamente aí, dessas parques que eles não derrubaram a torre com um minuto, né? Essa das vezes foi com dois. Parabenizar os meninos aí. A rotação muito boa. Cobraram exatamente na hora correta. Conseguiram uma Turtle. Após a Turtle, muitos jogadores pegaram o nível quatro. Cobraram duas kills, né? A Vec tinha que sair, né, Cris? Não tinha mais o porquê brigar. Acabou aí dando duas kills e beneficiando aí o time da SS que agora tá querendo focar aquela T1 na bot lane. É isso aí. Torre da bot lane aí sendo pressionada. Temos TPs rolando pelo mapa. O Kufra chega por lá. Vingança do Tirano e também na sequência Fúria. Muito dano pra cima do Renzo. Teresla tanca, sai, reposiciona aí o jogador da Suns Parts e agora vai de base. Tomar cuidado com esse Renzo. Ele joga muito bem com o side lanes. E a hora que essa Teresla fechar as asas da rainha e o machado sanguinário, meu amigo, aí vai começar a conversa. Então tem que tomar cuidado, não deixar farmar. Botar pressão mesmo porque realmente depois vai incomodar ela. Fica quase que imortal e com dano, né, por isso. Exatamente. Como diria o Role Pro. Nesse momento o JP fecha uma cimitarra por ali. Enquanto o Grock tava pressionando o Cloud tentando atrapalhar o farm dele. O ADC tá tendo que guivar a torre. Com isso, mais uma torre garantida. E dessa vez aí é da Suns Parkes. É, a gente vê aí dois DPS, né, Kimi e Granger. Granger não chega a ser um DPS porque ele é um skill shooter, né, mas olha lá. Tá aí, cufra. Caiu, eliminado. E o time da Suns já se folga pensando em levar uma T2. Deu 50% de dano nela. Lá na bot lane devolve a torre perdida. O time da Vec Fantasy garante a T1 da bot lane e rotaciona aí o time da Suns pra sua turtle agora. É, e sem visão, né, Cris? Eles tão focando a T2 lá de baixo. Terizla tenta segurar por ali e provavelmente vai trocar aí. Mas olha o Granger lá em cima, Cris. É, o Granger tava muito avançado lá. Garantiu uma T2 porque ninguém o parou. Poderiam pegar ele fora de posição, mas o time Viatinamita tá perdidinho no mapa. Tão aí buscando segurar a bot lane a todo custo e esqueceram que também tem top no jogo. É, seguraram uma T2 do bot. Terizla segurou quatro players enquanto o time da Suns Parkes levou a T2 do top sozinho. E o Granger ainda pegou uma baixa em cima do Cloud. E como isso, o time ainda pegou uma turtle que tá na mão da Kimi. Exatamente. Temos ali agora Fusei, quem vai pra cima do poder da natureza, dando pra cima do Luke. Ele reposiciona no elástico, sai quicando, bola saltitante. Consegue dar um dano JP, mas ainda não finaliza. Mas daqui a pouquinho, se ele acertar essas balinhas, pode começar a dar IK aí nos tanques, hein? Realmente, JP sabe do potencial desse herói. É um dos mains dele. Ele tem um grande potencial de um enrante de Granger. E deu pra ver aí que é um herói que não é picado e nem banido. Com isso, ele pode brilhar com esse herói. Com certeza, pode brilhar e muito. Renziu gastou flash por ali e bateu o desespero no menino. Ultimate do Cloud faz apenas o Clean Wave pra acelerar seu farming. Enquanto o Tavote Lane, Lolita, explosão de Leon. Não encaixou o combo? Ficou na saudade por ali o Raflesia. É impressão minha, Cris. Ele errou o flash. Eu tive essa mesma impressão, olha. Eu queria o replay até pra ver, mas como não obtive, eu fiquei só com a impressão. Eu acredito. Pode falar. Não, você fala. Não, você primeiro. Eu primeiro. Você. Não, você. Você é o copo. Eu estou filmando no replay, Cris. Ele errou o flash. Tá aí. Então, confirmado pelo meu comentarista, não passa um detalhe por ele. Temos movimentação aí do time vietnamita protetiva as suas torres. Mas o time da Sans não quer torre não agora. Eles querem a Turtle. Então, falta 10 segundos para o nascimento do bichinho. É, já estão por ali vendo o fim dele, né? Meu amigo, e olha lá. Timex tá por ali, Cris. E pode rolar um conflito com esse Grock. O Zack incomoda muito com esse herói. Eu acredito que tem que ser banido. Não pode deixar na mão dele. Ele se mostra um grande player com o Grock, né? Ele tá na sua zona de conforto. E, meu amigo, olha lá. Sem conflito, Cris. A Turtle novamente. Derreteram o Jabuti. Arrancaram-lhe o casco e as pernocas. Acaba sendo ali feito rapidamente. Agora vai pra luta o time da Sans Parcs. Vai caindo por ali o Teres lá muito precocemente. Entrou, mas agora tem virada de teamfight. O time é tirado a Lolita com o Bolsinho. Muito bem o Rapazza dessa vez. Porém, faltou o dano efetivo. E assim o JP pegou uma kill perdida pelo mapa. É, JP, JP. Você vai ouvir muito o nome desse menino aqui. Porque ele é um grande destaque. O Zaki é muito abusado também com esse herói. Interessante que a Sans Parcs joga no deboche. Mas eles jogam bem, né, Cris? Não tem... Você não vê eles jogando mal. Então, por isso, brincam mesmo. É, eu só vi uma vez aí o time da Sans Parcs não debochar. E foi depois de perder na gel. Eles fecharam a cara de uma maneira. Sim, realmente. Foi engraçado o evento. Mas fora isso, eles fazem careta, mandam emoji, fazem dancinha. São ousadia e alegria os meninos filipinos. E, querendo ou não, isso mexe com o psicológico do inimigo, né? Às vezes o cara vai se matar lá no meio da Jean-Gloce. Ódio pra querer pegar o JP, né? Porque o menino é debochado. E ele pode debochar porque ele tá 4 barra 0 de Granger com 7k de farm. É isso aí. Vai crescendo farm 6x1 nesse momento. Mandaram um salve aí pro Matheus Dadé. Que falou aí que não manda um salve pra ele nem pro clã. Então eu não vou mandar salve, eu vou mandar um oi. Você diz oi, eu respondo oi. E tá rolando teamfight, mas nada efetivo ainda. Agora talvez, porque poder da natureza e na sequência investir a selvagem, meu Grock faz um ótimo combo. E quem papa aqui é sempre o ADC. Tá lá, que é o VJ com mais um abate. É, agora eu quero te perguntar, Cris. Tem como vincular os emoticons das... Porque o Grock consegue utilizar a ultimate e a rodada e soltar dois emoticons diferentes ao mesmo tempo. Eu não tenho dedo nem pra jogar. Imagina pra jogar e debochar. Se eu tentar fazer aí a ult, por exemplo, com emoji, provavelmente o celular cai. É o que acontece, entendeu? Eu não consigo ficar nem com o celular na mão. E os meninos fazem duas skills, mais dois emojis e ainda fazem caretinha pra câmera. É sobrenatural a qualidade desses meninos. A sogra nasceu por ali e aquilo já tá batendo nela. Tão batendo no bicho, tão batendo no bicho feio. Querem aí derrotar rapidamente o Lorde. E é isso que o fazem dois ADCs. Burstam rapidamente o Lorde. É, meus amigos. O Lorde vai sendo empicado e eu acredito que ele vai vir pela top lane, Cris. Pode complicar bastante, já vamos fazer aquele wave ali. Mas a pessoa... Olha esse Grock, meu amigo, Cris. E o que pulava no aquário ali ia catar ele, amigo. É muita ousadia, é muita ousadia. É tão ousado, por exemplo, quanto a avó aí do Pedro Ace, que se graduou no Jiu-Jitsu. Ele falou aqui nos comentários. Que isso. Eu acredito, assim, que a Mutu tinha que lançar um emoji com o do Fuzak. Nunca vi alguém que utiliza tanto emoji assim. É, o emoji dele seria ele lançando emoji, né? Isso, exatamente. E agora o Lorde chega pra mid lane. O time da Sunsparks fez um jogo tranquilo até aqui e vem pra finalizá-lo antes dos 10 minutos. Tem 14 segundos pra isso. O Fuzak se deixa pra mim. Tome o ult, tome o emoji, tome o kill. A FESA pega mais uma. São dois abates. A torre do Mid lane caiu. Super Minions. Eliminação garantida. Bloquia o BJ. Vai cair também o Broly. Vai caindo o Nexus. Vai caindo. A primeira derrota da Fêntese e a primeira vitória da Sunsparks brilha lá em X-Atleta. E em Hate até o momento tem vencido muitos jogos. Apareceu um casalzinho ali. Esse aí já é casadinho, já pode aparecer. Não é secreto, não é. Aí da Mayara e Maraísa. Que isso. E agora? Fique estratégico aí a favor da Fêntese. Altamos ali selecionado. É bom. Agora eles tem que abrir o Hylos ali, acredito. Bem, vamos ver o que eles vão apontar. Por isso você tá dizendo que eu esqueci o Goku aqui, cara. Poxa vida, eu sempre fui fã do Goku. Como que eu ia esquecer ele? Por que eu não? Tá desesperado. Me salva. Salve, Goku Black. Tá mais do que salve. Perdão, meu querido. É que a gente tá fazendo a live, tá narrando, tá pensando que ainda tá tentando interagir com vocês. Então, às vezes, acaba se passando aí. Não levem pro coração. Lulox é banida mais uma vez. E aparece aí 46% de in-rate nos bans. É, e eu queria deixar um recado pro Goku Black aí. Porque o Broly tá no Mundial e ele não, né? Supera. Seu arco-inemigo está no Mundial. Essa foi bem sacada, Vale. Bem, vamos ver agora aí o quarto pique. O que vai trazer o time da Suns Parcs pra composição. É, vamos ver o que vai trazer pra gente ali. Suns Parcs aí. Pode estar na hora de começar a mostrar mais um tanquezinho ali, hein? Será que vai só com esse Kufra mesmo? Com a cara e com a coragem. Apesar que cutamos a partir do nível 4, ele já começa a tancar muito bem, né? Mas eu acredito que não seria muito bom. Porque vai trazer Granger novamente, como havia dito. Vai ficar na mão do J.P. esse Granger. Tá aí, tá garantido ele que foi o MVP na partida anterior com este mesmo campeão. É a vez aí do quarto e quinto pique do time Viettramita. Vamos ver o que Broly e Lucky, sabe? Vamos parar a composição da Vec Fantasy Man. A Kai já aparece por ali. Vamos ver o Broly, faz aquele seu spacezinho e tá lá. É o Kurt garantido. É o Kurt, é. Vou apostar no early game, Vec. Vim, provavelmente tem uma chance de vitória. Mas pra você ter uma chance de vitória da Vec, precisa forçar muito, muito, muito o early. Deixar o Kaj e a Xangui pegar nível 4, meu amigo. Aí segura. Aí segura na mão de Deus. Temos Xangui garantido aí. Sempre uma boa seleção contra magos que são um pouquinho mais parados na lane. E ela pode realmente pegar e dar muito... Foi dar uma lenda malada e não levou a mulher, vai apanhar em casa. Você falou o pai do Júlio, você não esquece. Muito obrigado aí a Raquel Donovan, que diz melhor jogador zoeiro demais. Tamo junto, muito obrigado, minha queridona. Quero agradecer também, fazer um agradecimento especial aí. Eu vi ele antes dos comentários e não tive tempo. Um abraço pro meu irmãozão Uel, o Wellington aí. Sempre muito cooperativo. É um cara que eu devo muito aí. A parceria que ele já fez comigo na BRL, sendo patrocinador. E muitas vezes me ajudou tanto aí pessoalmente, com amizade, com aí auxiliando patrocínios da BRL. É um cara incrível. Adoro de coração. O Uel tá salvado no Mundial, meu querido. Temos argumentações aí do time da Vec. Já na Jungle, pra cima ali do Fusaki. Ele toma muito dano, meia barra no caja. A galinha ali quase acaba sendo cozinhada viva. É, Vec Faders decidiu me ouvir, então eu agradeço. Ambícios, assonselo, por favor, não me põe na pia. Tamo junto. Cuide de mim. Cuida bem dele. Cuida bem dele. Cuida do Role Pro. Tá aí como tá cuidando da live aí o Terzinho e a Guiaia. Tamo junto, meu querido. Pressão agora. JP querendo ficar com o Dourado. Rafael Zé vai pra cima. Dois contra o Dois. O Team X vai no Flash pra não ser eliminado. E o Luke chega no apoio para garantir que não role aí no Force Block. É, bem complicado. O Lulita vai ter que ir de base agora. A rotação aí da Sun. Tá bem em dia. Conseguiram cobrar muito bem aí o time da Vec. Mas a Vec desagressiva. Agora botamos a pressão que nós lutamos ali. Temos uma pressãozinha pro Dourado. Resta apenas o superior. Mas ele acabou sendo resetado. O Tini vai recuperando apenas um pouquinho do seu escudo de Firaga. Faz a limpeza ali dos Minions. Enquanto vai rotacionando pela Midlane o Luke pegando informação. Mas tem em vez já dessas partes. Eles estão ali garantindo o buff. Só que o Hellcurti foi mais rápido. Foi mais rápido, perdão. E garantiu aí com o seu... Sua segunda skill, se não me engano. Aí rapidamente o buff. Isso, exatamente, Cris. Conseguiu o buff. Acho que ele não conseguiu, Cris. Conseguiu? Eu fiquei com a impressão que ele tinha ficado com o buff, hein? Não. Tá sem ali o Broly, hein? É, não conseguiu. Não conseguiu o buff. Realmente aí ficou a desejar. E olha lá. A pressão na Turtle já das suas parques. Bem observado pelo Holly. Ali temos ali luta em volta da Turtle. Estão batendo no Jabuti. O Cagado vai sendo derrotado. Acabou sendo abatido pelo JP. E aí entrou o Hellcurti, mas muito mal no empate. Ele untou. Não conseguiu muita coisa. Acaba eliminado pelo Huffezia. Na sequência, o Fusacken pega com o seu KGQ em cima da Esmeralda. Cai mais um. Cai o Tini. Cai o Xborg. Solteza bate-se em sequência. A Soga estabilizou dois. Agora sim. Terceiro é o A. É de humanas quem tá fazendo com a cara ali. E meu amigo... E meu amigo, qual que é a lógica do Hellcurti rotacionar o mapa? Porque lá todo mundo não Cufra, meu Deus do céu. É porque ele é redondinho. E nós, redondos, eu, você, o Cufra, somos fofos por natureza. E aí, todo mundo quer pular em cima da gente, Holly. Eu não entendi muito bem, meu. Amigo do céu. Eu acho que eles estão tentando entrar pra E9, Cris, o pessoal aí da McFadden. Caso não dê certo aí, já tem uma vaga lá, hein? É, farpinhas à parte. Olha como veio o JP. Vai dando seus poucos ali. Ainda não tem aquele dano pra realmente abater alguém. Mas é obrigado ao adversário a recuar. Tancou muito bem no baluarte do Guardião ali a Lolita. O time de Xangui. Agora a vida de empate. O time da Vietnã tenta aí comprar a luta. Explosão de não da Lolita. Estunado na Fésia. Temos aí o Tini jogando todo mundo na parede ali. O time do Cufra conseguiu um bom controle de grupo. Vai sendo focado na Fésia, tenta se reposicionar. Sai com vida de forma incrível os jogadores da Suns Parcs. É, muito bem posicionado agora. Vec tentou fazer alguma coisa a mais largar. Top. Meu Deus. Foram cobrar o que ali, Cris? Não tinha objetivo, não tinha nada. Olha o Renzo. Estou aí de graça pra casa, melhorando o farm do seu Thanos. Isso aí. Mais farmzinho sempre é bem-vindo. Renzo com isso vai pegando o level 6 já. E aí a equipe vai rotacionando agora pro top lane. A Caio ultou por ali pra pegar o dourado. Foi impressão minha, olha. É, ele ultou, mas ele não honrou o nome dele. Teve sorte. Porque ele não pegou, ele gastou a ult e não pegou o dourado. É, não adiantou para nada seu teammate. Apenas pra perder esse recurso. Que agora fica alguns segundos sem o tanque do time da VEC. Temos luta ali, Rafésia. Vai pra cima, vai quicando, maratamente. Quica, quica safadinho. Pega aquela informação no matinho. Mas não temos luta ainda porque a Turtle vai sendo resetada. Ganha tempo aí o time da Suns pra pegar aquele domínio do Rio. É, interessante a pergunta aqui do Destric. Até que hora que vai a transmissão? A gente ainda não sabe, né, Cris? Estamos na mesma dúvida, viu? Mas horas é o que não falta. Pode ficar tranquilo. E é interessante. E é interessante, Cris, ali que o Cupra, né? Olha lá. O teammate do Cupra por ali. Fica no meio de três jogadores. Vai tacando muito bem. JP vai batendo de longe. Vai batendo e vai chamando na balinha. É só a capa neles. Muito dano. Vão pra cima. A Turtle ainda não foi resetada. O time da Suns domina. Neste momento que ouviu. Chegou por ali o Tini. Ele tem disponível a ultimate. Será que dentro roubo? Não conseguiu. Tamos. Fica com a Turtle. Objetivo nas mãos do time filipino. Continuando lutando. Vão pra cima. Garantei eliminação em cima do X-Borg. Cai por ali o side lane. Mais um abate. Mais um objetivo. Mais uma vez a Suns sai por cima. É, Suns mostrando uma boa resposta de movimentação. E a pressão que a Vec tinha que ter feito já foi. Já passou. E com isso, a Suns começa a esnobolar o game com 2k à frente, Cris. E com uma torre, né? First brick aí ao favor da Suns Parcs lá na top lane. E o Tamos está solto pelo mapa para poder farmar tranquilamente e incomodar seus inimigos. Liberdade. Liberdade de rotação. É algo que faz muita diferença no jogo. E o Tamos tem isso a partir de agora, Rolly. Vai ser complicado aí parar ele. Vai ter que ficar preso o X-Borg na lane. Isso significa perder aí uma luta em área muito importante e o time da Vec. Vai se complicando bastante já o jogo com 6 minutos para o time via Tinamita. É, Cris. E é interessante que o quê? O Hellcarnet aí muito mal picado, né? Não conseguiu esnobolar o jogo. E olha lá. E olha o furacão. Ultimate da Kai. O Renzo consegue acertar suas foices fundidas. Eliminação garantida. Plotamos mais uma vez. Ele pegou outra kill. E aí chegamos a 6x1. Mais um vira na Alemanha contra o Brasil. É, e como eu havia dito, Cris. O Hellcarnet, depois de 5 minutos do jogo, que não pegou 2 kills, 3 kills, olha lá. Olha ali. Torre derrubada. Mais uma vez kill rolando. Lolita ficou pelo caminho. O time da Sunspark faz finalmente o 7x1. Cada dia um 7x1 diferente. Dessa vez é filipino. É, então, como eu havia dito, né? O Hellcarnet, quando ele não pega 2 kills, 3 a bala, não vai dar para me... É, complicou. Ficou difícil para ele. E agora está rolando um soladinho lá embaixo. Tini, ele pegou aqui em cima do Kufra, mas também Kufra e um quartzo de dano até eu. Então, como eu havia dito, eu acho que agora eu vou conseguir falar que o Hellcarnet não pega 2, 3 kills antes aí dos 5 minutos de jogo, ele vira que nem realcarnet de épico, né? Ele só luta para correr. Porque nem utilizando o ultimate para ajudar o time dele, que nem seria agora, né, Cris? Seria bom ele utilizar o ultimate agora. Seria muito interessante, seria um bom recurso. E olha ali embaixo, ele tinha o ultimate, tá? Não tinha desculpa. É, não tinha como se desculpar nem com o Rolly, nem com a sua equipe. Agora temos a inização dessas partes, vão para cima. O ultimate da Esmeralda na forma defensiva, mas é eliminado o JP. Só balinha na cabeça, só headshot. Triple kill para ele, libera, libera, libera dano. JP, tá demais, Rolly! É, eu volto a dizer, JP, na sua zona de conforto com o Tengar, meus amigos. E no que deve ser avaliado aí, tem que abrir os olhos para ele. E seria ele, olha lá. X-Borg, escapou ali, ele tinha o ultimate, mas não gastou. Isso que é beleza, né? É, então, olha lá, o Broly novamente fazendo o quê? Tá fazendo com a Kita, tá fazendo com a Kita, escapou! Não, eu não acredito, Rolly! Foi tolado! Meu amigo, que jogada do Tammus! Ele jogou no início da moita, sua skill, para que quando ele corresse para a última, voltasse. Que habilidade, Cris, que bem pensado! Eu não consigo, Rolly, eu não consigo acreditar que foi de propósito. Eu acho que foi um golpe do destino e da sorte. Ele não pode ter pensado isso, Rolly. É muita genialidade. Jogar na moita e contar que ele vai voltar e passar na outra e pegar o adversário, que poderia estar ali, é surreal. Se ele fez isso pensando, aí tem que tirar o chapéu para o menino. Sabe por que eu penso que ele fez isso, pensando? Aham. Porque ele está no Mundial. É, lógica tem no seu comentário, Rolly. Não é aí o Joãozinho 24, não é o Paulo da Gossô. É realmente aí gente que joga demais, né? Aí piada Rolly, pesada. Aprendi com o pior, ou melhor, talvez. Pior se você for entender aí a maldade do seu coração, né? E olha a iniciação aí do Real Péssia. Ele já encontra para ele, a Kai, que faz a dança do Furacão, mas dançou parado. Só bamboleou. Kai já foi para cima. Caiu na noite escura aí do Real Kurt e prefereu assim cancelar a iniciativa. É, meus amigos. Back Fantasy está começando a preencher as passagens lá na mesa, Cris. Está complicado para eles, eles têm que começar a acordar. E quem está acordado é o JP disparando tiros ali, hein? É só tiro, porrada e bomba. Está muito forte já esse Gnengar. O time dessas parques comprou a luta, tenta uma ultimate para ali a Lolita. Abate garantido pela Xengui, Abate também garantido pela Esmeralda. Vou trocando danos. Já conseguiu uma kill para cada lado, mas está desequilibrado. O placar tem o Raidinho garantido um double kill com a Esmeralda. Vai para o triple kill. Tenta virar em cima ali do Kufra. Ele tem o que pode. Temos também ali o Real Kurt caindo na sequência. Restaram apenas dois para cada lado. O Tamus vem chegando só para comemorar o final da festa. Xengui acaba pegando mais uma kill. Está impossível. Está imparável. Vai pegando luta. Para cima agora do Tamus. O Salve de Mortal voltou. Morreu de novo. Está bem matado. Está bem morto. É, Cris. Eu avisei a velha que bota a pressão na rota, bota a pressão no jogo, porque não podia deixar o jogo esnobolar. Falei, se a Sunspark pega nível 4 com o Kaji, com a Xangui e com o Granger, acabaria o jogo. E está aí a prova disso. Não precisa ser nenhum prod mobile para saber isso. E olha lá. É isso aí. Não precisava nem ser aí o role nos comentários para perceber isso. Temos nesse momento já uma vantagem de 5K de farm. E aí é muita vantagem a favor do time da Suns. Só tem que tomar cuidado aí porque tem um Real Kurt do outro lado que agora fechou uma lâmina do desespero. Até esse momento ele não entrou no jogo. Agora com esse dano a mais, talvez ele pode começar a aprontar alguma coisa. É, ele fechou a lâmina, né? Porque em desespero ele já está desde o começo do jogo. Porque realmente esse é o Kurt, aquele que pica na ranking da InstaLock e manda já, já, já. Pegou a referência, pegou, né? Bem, temos aí o Blue Seren iniciado pela Sunsparks. Eles tentam fazer ele rapidamente para não ficar nas mãos do adversário, que já vem tentando fazer o roubo para ele também. Nesse momento o Reis fechou ali um oráculo no Tamu. Bem diferente aí. Então temos quase tanque já nesse momento para segurar o dano adversário. É, e muito bem lembrado aí. Parece o meu Real Kurt aí mesmo, para quem já jogou comigo. Igualzinho. E agora tem a iniciação do Kofra. Para cima da Kai, sempre nele. Vai quicando. Acabou caindo na dança do furacão. Mas puxado de volta. Vem para cá, gordinho. Vem para cá, vem ser eliminado. Lolita com o gol. Esmeralda caiu. Lindo. Abate garantido para o raid. Botou todo mundo para correr. Ele vai em busca de mais uma eliminação. Utiliza por ali a fúria do tirano. Temos o combo formado. Exborg vai para cima. Gastou sua última sanidade. Não teve dano suficiente. Não tem dano no Exborg. Quem tem dano por ali é a Xangui que vai pokeando. E o Rafael já pega a kill. Graças a bela ultimate da Xangui. Temos na sequência mais um abate. São os magos brilhando. De um lado a Xangui doou a Esmeralda. Esmeralda pegou mais uma kill. Quer mais uma para cima do Hanzo. Vai tocando contra ele. Temos por ali. Ele conseguiu levar a Esmeralda. Mas caiu contra o Exborg. Porém foi vingado pelo Kofra. Com isso vira a teamfight de Mirasans. Após uma luta que durou muito, Holly. É, enquanto isso o Broly vai descobrindo aí o mapa. Vai conhecendo. Porque vai passar sufoco até para o cumpra, meu amigo. É, jogado na parede. Que nem lagartixa. Ficou colado no muro. E aí, eliminado. Rafleys agora tomou muito dano por ali. Mas o Akai disse, peraí, vai. Uma vantagem de um segundo. Ele deu aquele segundo e errou o pulo. E mandou em um monte. Que deboche da sua spark pra cima dela que fez. E agora tem o Lorde. Será que tem roubo? Não! Conseguiu. Xangui. Garante o Lorde. Garante a kill. Quer um double. Pra cima ali do T-Max. Tenta, recupera a Lolita. Cadê o escudo? Tá em casa. Preferiu sair do time da SS? Não tinha por que se estender. Já que tinha conseguido o que iria. Tem o Lorde na mid. É, Cris. E o Mundial tá acontecendo aonde? Na Malásia. Acho que o Hellcruz tá jogando lá na Disney. É, procura-se aí o Hellcruz. Por enquanto ele tá abraçando o Patetinha. Ei, Patetinha, tá com fire! Bem complicado e olha lá, Cris. Eu juro que eu tentei imitar o Mickey, mas você espalhou a voz. Vamos sair pensando o Hensio. Eliminação garantida. Abate nas mãos do Xangui na sequência. São duas kills. Pode rolar já a terceira. Cai a Esmeralda também. Vem o time da Suns pra se classificar. Pra avançar na Lower Rect. Eles vão focando o Nexus. E vai ter GG! Vitória da Filipinas! Suns Parcs ganha a partida, role! Nawazia! Amém.